Música Feliz dia das crianças! Feliz dia das crianças! Feliz dia das crianças! Feliz dia das crianças! Música Quero aqui parabenizar meu amigo vereador Eliseu, parabéns por esse grande evento. Realmente, o Bom Jesus nunca teve um evento desse no Dia das Crianças. Quero parabenizar a todos os envolvidos que fizeram essa grande festa que vai ficar na memória de Castanhão. Parabéns, vereador Eliseu, parabéns a todos. Eu agradeço o nosso amigo vereador Evo, colega meu, parceiro lá na câmara. Fiz o convite, ele vem aqui para prestigiar essa festa, só sem te agradecer. E conte comigo sempre, essa parceria está dando certo. Valeu! Hoje teve um grande evento para nossas crianças. Nosso amigo Eliseu que pôde patrocinar e envolver todas as crianças da nossa escola e mais da comunidade do Bom Jesus aqui. Só tem a agradecer, obrigado. Opa, Lelê! Mais um evento maravilhoso aqui do nosso vereador Eliseu Franco. Quero agradecer a todos. Foi maravilhoso. Teve muitas brincadeiras e... Feliz dia das crianças! Feliz dia das crianças! Feliz dia das crianças!